Fala galerinha do YouTube Lido Espada Ló de Espada, de volta aqui com vocês no KDMO, só que vocês devem estar estranhando né, lógico, hoje é dia de Liga dos Heróis né Então né galera, a gente tem uma novidadezinha aí pra vocês Né galera, então a gente teve um probleminha na gravação ontem de Liga dos Heróis e ao mesmo tempo também ontem nós não trouxemos também o KDMO que a gente costuma trazer toda sexta-feira Por que a gente não trouxe? Galera, o jogo foi vendido pra outra empresa, como o pessoal já sabe né, que é a Smile Gates E a gente já tava meio assim apreensivo como é que seria essa transferência de um lugar pra outro E a gente não tava conseguindo logar no KDMO Hoje a gente conseguiu com uma dica que o Tsuna deu pra gente, inclusive ele tá aqui na chamada e aí Tsuna? Acho que ele tá mutado Mas só que assim galera, tá muito difícil, a gente por enquanto não foi diretamente bloqueada sem nenhuma conta Mas a única forma de você conseguir logar no KDMO é usando o Launcher né Que a gente vai deixar um print aí na tela pra vocês E usando é logar com a última sessão válida Caso você já usava esse Launcher e logou com ele, marcando essa opção, você vai conseguir Se você não tinha esse Launcher e foi instalar agora, não vai adiantar porque você não vai ter a última sessão válida pra logar Mesmo eu não recomendando você entrar no jogo né Motivo que eu não recomendo é A gente não consegue entrar na conta do MBC pelo site Presumindo isso Isso que significa o que? A gente não pode e não deve entrar no DMO Pelo menos é o que eu acho Já que uma vez você não podendo entrar no... Pelo site na conta do MBC né Normalmente ninguém conseguiria entrar no site pra dar Gamestash né Que o link normal pra entrar no jogo é lá Se não funciona lá, eu acho que a gente nem deveria estar aqui Mas a gente tá aqui pra mostrar a vocês que só tem essa maneira de entrar E a gente acha né Que pode ser bloqueado Mas eu tô achando que isso é uma transferência Da nossa conta né Pro novo site agora da Smilingate Ou não né Ou eles estão simplesmente bloqueando todo o IP estrangeiro né Como a gente não consegue mais logar no site da IMC Não dá pra logar lá Pode ser a transferência como pode não ser Como vocês podem ver aqui os mapas Eles estão vazios Com exceção de poucos BRs Tem poucos BRs ou gringos, latinos, sei lá E muito xingling Porque eles estão entrando de boa Pra eles não tem restrição nenhuma Como a gente já havia dito Que pra eles não teria né Ah e pra quem tem conta No Digimon Master há muito tempo Que fez a conta Que teve que usar a KSSN lá Aquelas contas antigas Não logando pela IMBC E sim pelo site oficial lá Estão conseguindo entrar de boa Olha a xingling A conta do Digimon Master Online normal não está sendo afetada Por enquanto Mas até então Só tem xingling no mapa Pra lá e pra cá É galera Praticamente né É Tá sendo o paraíso São os que não dormem viu É o paraíso para os xingling Que eles estão livres De nós BRs E gringos Tipo isso Bom A maioria dos BRs que tem aqui É zoeira mesmo né Acabando né Bom galera Então é isso aí A gente só queria trazer esse informativo Pra vocês Desde já Deixe seu like aí galera E reiterando Como as vezes o Youtube Bugha galera Aí embaixo Na descrição Vai ficar o que Lorde? Ah Peraí Em relação ao Ai meu Deus do céu Aí na descrição galera Vai ficar o Twitter E o Facebook Ah tá Aonde você pode acompanhar a gente E não perder nenhum vídeo Que é lançado galera Vai lá Qualquer novidade Lá eu posso postar também Se acontecer alguma coisa Com DMO Aviso lá Tá galera Exatamente Qualquer novidade Vai ser lá Qualquer novidade mesmo Ah e pode perguntar a gente também Qualquer coisa lá A gente responde Exatamente Pode fazer perguntas Lá no Twitter Pode fazer perguntas Lá na fanpage Os Espadas Clica lá Acompanha Que o Lorde Vai estar sempre lá Respondendo vocês Ou eu vou estar lá Respondendo vocês Não esquece de deixar Aquele like E por enquanto A gente não vai jogar mais Cadê a DMO Enquanto não resolver De ver essa situação Ou pra pior Ou resolver de uma vez Né Lorde É Temos esperanças né Que Seja por um motivo bom né Mas até lá A gente não sabe O que vai acontecer E quando a gente souber A gente É Bom galera Teve uma queda de energia Aqui em casa É Eu não caí Porque o Nel No break segurou Mas provavelmente o Lorde Vai cair Eu vou cair do jogo Aqui também né Eu vou ser deslogada Mas então É isso aí Esse vídeo vai ficar por aqui Fica ligado lá Que a gente vai continuar Trazendo pra vocês Como é que vai ficar O andamento do KDMO Por enquanto A gente não vai jogar mais Não vai trazer mais vídeos A não ser informativos Do que está acontecendo Então é isso aí Valeu Até a próxima E fui Tchau 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 Obrigado.